Hoje é um dia especial, né? Nós que somos pais e vem um trabalho maravilhoso que a Andréia vem fazendo frente à assistência social com a equipe que ela tem, muito maravilhosa. Hoje nós vimos o Beira Rio fazendo um trabalho muito legal também com o pessoal do Coral. É uma família muito grande de Alto Garça, muito unida, onde tem muitos trabalhos para eles na Praça Central, piscina, ginástica, isso tudo desenvolve o quê? Uma melhoridade, mais saúde e mais é o que a gente fala, a felicidade e a interação deles aqui junto. Hoje estamos fazendo, sempre fizemos lá na Dona Celina e hoje viemos aqui para o pesqueiro onde a gente quer agradecer também, né? O proprietário, né? Então, para nós, isso é uma alegria muito grande. E desejar a todos os pais de Alto Garça um feliz dia dos pais, com muita saúde, né? Alegria, felicidade, igual hoje está acontecendo nessa quarta-feira. Então, em nome da minha esposa também, quero cumprimentar todas as famílias aqui presentes, da nossa vice, Angelita, todos os secretários. E desde já, agora é só passar o dia aqui com felicidade, mas não esquecendo dos trabalhos, né? São muitos aí, mas é só agradecer a Deus mesmo e gratidão por todos os pais.